O que roda, mamãe? Chega a perder a voz. Papai, não chore não, papai. Mas você não sabe que ela é problemática desse jeito, papai? Deus não ADR, plano domingo, não vim pra isso, não. Como foi, pai? Morar comigo. A senhora disse que ia deixar ele e foi? Ah, foi todos os dois assim. Dizem que ia tomar banho na casa dela, ia naquela senhora. Ele disse que ia me deixar, tu queria mais morar comigo. Aí tu nasceu, você veio desapatido. Aí foi tomar banho lá no banheiro, aí eu peguei. Não chore não, ela não vai deixar, não, pai. Aí eu puxei a porta pra... Eu gostei da minha cara e não. Mas a senhora também é uns pés da peste, não é, mamãe? Ô, meu Deus do céu. A cara nem treme da velha. A cara nem treme, velho. Querendo chorar, não caiu uma lágrima, velho. O homem é igual a mim. Aí... 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 Olha onde eu puxei o choro sem lágrima. Olha! Querendo rir, querendo rir de papai. Olha! Papai, não fica assim, não, que você conhece a mulher que tem. É... Deixa ali disso. Ela fecha... Fecha a porta... Carlinhos! Tem negócio aí... Tá lá com ela, hein? Tá lá com ela, hein? Não, mamãe, ele tá ótimo. Mas... Aí... 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 É... Aí... Não, você tá por fora da astra, aí, o povo, eu não filmo metade. O que acontece aqui? Aí... Aí... Aí, aí... Aí, aí, olha! Aí, aí, aí! Aí... Aí, aí, olha! Aí, aí! Aí, aí, façando o choro! Aí, aí, aí... Aí, aí, aí... dele. Tá mudando de assunto já, olha. Chega a perder a voz. Mamãe, que assunto é esse? Que é de carro? Não, chorar é normal, mamãe. Eu já botei quatro pra senhora e os quatro pediu pra sair. Eu vou fazer o quê? E papai tá cheio de dentro, né papai? Cadê ele? Eita, botou, foi chapa, foi? Ficou bonito. Ela é minha companheira. Minha esposa, minha querida. Mas não quer carne de jacaré pra casa mais não? Porque eu ganhei. Não ganhei mais não, viu? Mas não dá problema aqui em casa, né? Coma carne de galinha que o senhor já sabe qual é. Mais carro. Toda vez que alguém for lhe dar carne de animal exótico, o senhor diz que não pode, tá? Porque às vezes caçam sem permissão, tá bom? Não pode pegar, não pode, tem que repreender. Olha, olha. Eu acho que às vezes mamãe é mais casada com ele do que eu. E como é? O trio dos floridos é? Mamãe é assim, não pode vir uma irmã dela aqui que ela mostra coxa de cama. Ela mostra pano de prato. Mostra a passadeira. É o dia todinho mostrando pano, entendeu? É pano pra cabeça, é pano, eu não sei, é um tesão que elas têm por pano. Isso aí é o hobby delas, pronto. O que é isso aqui? Olha, já tá com um pano diferente. Pronto, elas ficam trocando um pano por outro pano. Olha, um pano pra botar na cabeça. Pronto, hein? Olha, elas trocam pano. Olha que loucura de mamãe.